A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O sonho do meu pai era o de ver o Paraná mais rico, mais próspero, o paranaense mais feliz, capaz de cuidar de si mesmo e da família que viesse a constituir. Meu pai dizia, nós só vamos sair da pobreza, nós só vamos nos livrar das dificuldades, da inflação e do subdesenvolvimento com trabalho, com muito trabalho. Em 1928, em Tomazina, pequena cidade do interior do Paraná, um homem teve um sonho. E caminhando a passos firmes, criou junto à comunidade um banco cooperativo. 1952, do sonho de Avelino Vieira, nasce o Banco Bamerindros do Brasil. Terceiro grupo financeiro privado do país. Segunda maior rede de agências, caixas automáticas e poços de serviços, cobrindo todo o Brasil. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ousado, o Bamerindus lança no mercado financeiro vários serviços e produtos de sucesso que lhe asseguram sua posição de vanguarda. Esse Bamerindus sempre na frente. O Bamerindus liga o Brasil e o mundo através da informática. O Bamerindus liga o Brasil e o Brasil e o Brasil. Hoje, o grupo Bamerindus estende seus investimentos às mais diversas áreas da atividade econômica, procurando levar o conhecimento e o aperfeiçoamento técnico ao homem da cidade e do campo, especialmente o homem do campo. Como prova disso, na agropecuária, suas fazendas-modelos são exemplos de racionalização e utilização inteligente e planejada, baseada em pesquisas que fazem suas safras alcançarem números recordistas. A alta produtividade convive harmoniosamente com o equilíbrio ecológico. Localizado em Sertãozinho, no estado de São Paulo, Lagoa da Serra é um dos mais avançados centros de inseminação artificial da América Latina. Implantado no Norte Pioneiro do Paraná, o Projeto Alpaba ensina ao agricultor novas alternativas de produção. O resultado dessa generosa transferência de conhecimento transforma e multiplica os recursos da região. Com o Projeto Alpaba, o grupo Bamerindos realiza sua vocação, atender e apoiar o homem do campo. No extremo norte do país, nas fazendas Murupu e Marabá, o desenvolvimento sustentado é uma realidade. Na fazenda Marabá, a cultura do cacau cresce à sombra de centenárias castanheiras que jamais serão extintas. Em todos os projetos do grupo Bamerindos, a mesma preocupação com a criança. Ela cresce e se desenvolve com toda a estrutura de educação e saúde asseguradas. E pode assim caminhar confiante para o futuro. Acreditar, investir e crescer. Assim nasceu a Impacel, uma das maiores fábricas de papel da América Latina. Sua tecnologia é a mais avançada. E sua capacidade de produção plena é de 200 mil toneladas a ano. Em seu reflorestamento, uma grande área é destinada a fauna e flora nativas que jamais serão tocadas. É o compromisso do Bamerindos com a natureza, que o ar e as águas continuem puras e o verde viva. O grupo Bamerindos marca a importante presença na cultura brasileira. Patrocinando projetos, eventos, seminários, festivais de música, teatro e dança. Apoiando manifestações da arte popular, o Bamerindos realiza o sonho de muitos artistas. E contribui para que o Brasil conte sua história. Apoiando é a Apoiando Apoiando é a Apoiando Agora eu... 7-9-0... 7-9-6... Música Música Vencer desafios. Crescer e caminhar para o mundo com agências em Nova York e Miami. Escritórios em Londres e Buenos Aires. Este, dedicado a atender os países do Coneçu. Tudo isso é parte da estratégia do Pomerindos para continuar sendo o primeiro banco privado em comércio exterior. Juntos cantaremos a nossa canção. Recordaremos com a mesma emoção. A nossa história que é feita de amor, de muito amor, Pomerindos. Para vencer, percorremos caminhos, tão longos caminhos, com força e coragem, e unidos conquistamos o nosso amanhã. Para vencer, o suor do cansaço, um sorriso no rosto e a mesma certeza do nosso amanhã. Hoje, conquistamos o prêmio de ver nossa bandeira, em toda parte mostrando o feliz. O que é Pomerindos, o que é Pomerindos, somos nós, Pomerindos, a força pioneira que faz o progresso do nosso país. E no mesmo abraço, todo mundo, irmão, juntos cantaremos a nossa canção. E no mesmo abraço, todo mundo, irmão, juntos cantaremos a nossa canção. Juntos cantaremos a nossa canção. Recordaremos com a mesma emoção. A nossa história que é feita de amor, de muito amor, Pomerindos. Máquinas, equipamentos, alta tecnologia. Por trás de tudo isso, está a capacidade da nossa gente. Somos mais de 40 mil funcionários que renovam a cada dia o compromisso maior do Pomerindos. Acreditar sempre, estar a serviço do desenvolvimento de pessoas, empresas e regiões. Enfim, estar a serviço do crescimento do nosso Brasil. É assim que realizamos o nosso sonho. Pomerindos, a força pioneira que faz o progresso do nosso país. E no mesmo abraço, todo mundo, irmão, juntos cantaremos a nossa canção. E no mesmo abraço, todo mundo, irmão, juntos cantaremos a nossa canção. E no mesmo abraço, todo mundo, irmão, juntos cantaremos a nossa canção.